Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um doce da minha infância e provavelmente da infância de muita gente aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero saber por qual nome você conhece ou por qual nome você conhecia, qual nome você pedia lá no bar quando você ia comprar esse doce. Eu conhecia por teta de negra, gente, e hoje em dia eu sei que não é mais usado esse nome porque pode soar um pouco pejorativo, tá? E até um pouco ofensivo, dependendo. Então hoje é conhecido como Yabenta, tem gente que chama também de Dantop, tem gente que chama de Monte Belo e basicamente é o mesmo doce, só que com nomes diferentes, tá? Por dentro é esse marshmallow aí bem fofinho, sabe? Branquinho, que derrete na boca com uma casquinha de chocolate bem crocantezinha por fora. Tem alguns que vão bolacha na base, na parte de baixo, mas não era esse que eu comprava e nem era meu favorito. O que eu sempre comprava e o que eu mais gostava é justamente esse aqui que a gente vai fazer hoje. Só o marshmallow ali com a casquinha de chocolate. E ainda que o chocolate era aquele de qualidade bem duvidosa de chocolate fracionado, mas era muito bom, né? Comenta aí se você comia muito esse doce na sua infância também. Com certeza tinha um bar perto da sua casa que você comprava por 10 centavos, 15 centavos no máximo e era bom demais, né? Então primeira coisa, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E agora chega de falação e bora começar essa receita. Roda a vinheta! Então vamos lá, gente! Tô muito feliz, tô muito animado que eu vou fazer esse doce aqui porque como eu falei, é um doce que fez muito parte da minha infância. Eu comia muito com as minhas irmãs, a gente comprava muito em bar e era um dos meus doces favoritos, tá? De todos os doces de bar possíveis, doce de leite, paçoca, aquele doce de abóbora que eu odiava, tinha aquelas geleias de mocotó, enfim, todos aqueles doces, esse aqui era um dos meus favoritos, gente. E a gente vai começar fazendo o marshmallow. Aqui eu vou te ensinar a fazer o marshmallow de gelatina, que é um marshmallow que leva apenas 3 ingredientes, é bem fácil, não leva clara de ovo, tá? Geralmente o marshmallow é feito com a clara do ovo, a gente bate com o açúcar e já vira o marshmallow. Esse daqui não vai à clara do ovo, então não tem perigo de ficar com gosto nenhum de ovo e a durabilidade dele é bem maior, tá? A consistência fica um pouquinho diferente, fica um pouquinho mais gelatinosa, um pouquinho mais assim, sabe? Fluffy, fluff na boca, assim, mais fofinho, mas se assemelha muito ao marshmallow tradicional. E o bom é que é bem simples de fazer. Aqui na batedeira, a gente vai colocar, ó, um envelope de gelatina em colores sem sabor de 12 gramas, 85 ml de água quente, essa receita é bem específica, tá? 85 ml e a água tem que estar quente, esquenta ela, porque precisa dissolver essa gelatina que a gente vai colocar aqui. Inclusive, ó, vou pegar aqui uma colherzinha e eu vou mexer pra dissolver essa gelatina. Se não fazer isso, você vai sentir os pedacinhos, os gruminhos da gelatina depois da hora que você for comer, então tem que dissolver. E aí, ó, dissolveu bem a gelatina? 150 gramas ou uma xícara de chá de açúcar refinado. Tem que ser o açúcar refinado aqui pra essa receita, tá? Se fazer com cristal, ele vai ficar com os pedacinhos, você vai sentir muito depois da hora que for comer. Agora é só deixar bater bastante aqui até ele ficar na consistência de merengue, de marshmallow, que é quando estiver bem branquinho, bem fofinho. Eu sei que olhando assim, você pensa, nossa, vai formar um marshmallow a partir disso aqui? Mas vai, gente, pode confiar. Deixa bater, hein? Deixa bater bastante. Ó, deixa bater aqui por cerca de 10 minutinhos e essa aqui é a consistência que ele vai ficar, gente. Ó, esse creme bem branquinho aqui, bem brilhoso, já na consistência de marshmallow, tá vendo? Olha aí como fica, que bonito. Tá pronto, gente? Não tem mistério, tá? E aqui, a partir de agora, a gente tem que ser um pouquinho rápido, porque a gelatina já começa a firmar. Então, pra gente fazer o formato do marshmallow, ó, ele tá até ficando aqui no batedor. A gente vai precisar de um saco de confeiteiro com bico, esse daqui é um bico parecido com o bico pitanga, mas não é exatamente o pitanga, porque ele é um pouquinho torcidinho, tá vendo? Tem um leve torcido aqui. É óbvio que você pode usar o bico que você quiser, tá? Se não tiver bico também, você pode usar só o saquinho de confeiteiro e ir fazendo assim, que também vai dar certo, gente. Ó, essa é uma receita que não rende muito não, tá? Se você quiser fazer bastante, tante, tante... Calma, eu cortei demais o saco aqui e o bico não tá parando. Vou ter que pegar outro saco. Calma, gente. Duas horas depois... Problema do saco resolvido. Agora a gente vai, ó, pegar uma tábua, uma base aí com papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, você pode colocar um plástico filme, tá? Só uma base bem aí untada com plástico ou com papel manteiga, pra gente conseguir tirar ele inteirinho depois, sem grudar e sem estragar. E aí, ó, com o saco de confeiteiro, a gente vai vir aqui e vai fazer o formato. Não tá muito bonito não, né, gente? Mas, vamos lá. Hum, esse aqui já ficou mais bonito, olha. Fiz aqui as bolinhas. Como eu falei, não ficaram muito bonitinhas, não. Acho que precisava de um pouquinho mais de treino. Mas o importante é que vai ficar gostoso depois, gente. Agora a gente vai levar pra geladeira, tá? Pra firmar. Deixa na geladeira pelo menos meia hora, que ele vai ficar firminho assim, porque tem gelatina, então vai endurecer. E aí a gente vai conseguir soltar ele depois aqui do papel e vai ficar na consistência certinha. Enquanto o marshmallow tá aqui na geladeira, a gente vai preparar o chocolate que vai vir fazendo a cobertura do nosso Inhabenta, da nossa teta de nega, gente. Aqui eu vou fazer a temperagem do chocolate nobre, tá? Pra ficar mais gostoso. Por mais que eu tenha aquela lembrança do chocolate fracionado, aquele chocolate que grudava no céu da boca, sabe? Só gosto de gordura hidrogenada. Aqui hoje eu vou fazer com o chocolate nobre, gente. Pra ficar mais gostoso. Aqui eu vou fazer a temperagem dele, pra gente conseguir depois manusear o doce. É a mesma ideia de quando a gente tá fazendo ovo de Páscoa, tá? Se não temperar o chocolate, ele vai derreter só de você colocar à mão. Então como é um doce que a gente pode guardar aí por alguns dias, é legal fazer a temperagem do chocolate, tá? Aqui eu vou fazer a temperagem por adição, que é uma técnica bem simples pra fazer a temperagem do chocolate. Aqui eu derreti 200 gramas de chocolate meio amargo, derreti no micro-ondas aqui atrás mesmo, tá? Até ficar assim, bem lisinho. E eu vou colocar 100 gramas de chocolate meio amargo também, sem derreter. E aí a gente vai mexer, porque o calor do chocolate já derretido vai fazer com que derreta o chocolate sem se derreter e ao mesmo tempo vai baixar a temperatura do chocolate, tá? E o processo de temperagem basicamente é isso. Baixar a temperatura do chocolate. No caso do chocolate meio amargo, você precisa chegar entre 27 e 28 graus. Se você não tiver termômetro pra medir se chegou de fato nessa temperatura, você pode pegar um pouquinho do chocolate, colocar no céu da boca, e se tiver geladinho, quer dizer, no céu da boca não, aqui no lábio, ó. Se tiver geladinho, é sinal que tá na temperatura que a gente precisa. Ó, derreteu. Tudo aqui, o chocolate que a gente colocou depois. E agora com o termômetro, eu vou verificar aqui a temperatura, ó. Chocolate, então, temperadinho, gente. Agora vamos lá pegar na geladeira os nossos marshmallows. E, ó, você mexe assim, ó. Ele fica na consistência de marshmallow mesmo, gente. Firminho, ó. O que a gente vai fazer agora, ó? Vou pegar aqui uma grade com uma forma por baixo pra não fazer sujeira. A gente vai pegar aqui os marshmallows da tábua com a ajuda de uma espátula, com bastante cuidado, e vai colocar aqui em cima da grade. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê. E aí, com uma conchinha, a gente vem jogando chocolate aqui por cima de cada bolinha, de cada marshmallow aqui, ó. A grade é pra escorrer o excesso de chocolate, tá? E ficar uma camada mais fininha possível. E aí, com uma camada mais fininha possível. Agora você pega a forma aqui, ó, e bate bastante. Pode bater. Porque aí o chocolate assenta e não fica aquela camada tão grossona. Agora leva pra geladeira dez minutinhos rapidinho, que é só pra terminar de firmar aqui o chocolate. E aí vai tá pronto, gente. Olha que nostalgia esse dono. Doce, gente. Sério, fazia anos que eu não comi um desse daqui. Muitos anos mesmo, gente. Vamos lá. Deu pra ouvir? A crocância da casquinha do chocolate por fora? Hummm. Que sério, gente. É sabor de infância isso aqui, né? Um marshmallow super fofinho. Hum. Hum, é bom isso aqui. É muito bom, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, é uma receita que faz voltar na infância. E tenho certeza que na infância é de muita gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha essa receita que é maravilhosa pra todo mundo ver também. Você que comeu esse doce na infância e tem filho hoje em dia, faz aí pro seu filho e vê se ele gosta. Tenho certeza que ele vai gostar. Ou não também, né? Será que vai gostar? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho